Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu, professora Isabela Gonçalves, hoje estou vestindo uma blusa bege, cabelos presos, sou uma mulher negra. E te pergunto aí de casa, como você percebe o mundo à sua volta? Hum, é sobre isso que falaremos na aula de hoje, porque a aula será sobre os sentidos da vida. Os sentidos da vida, ele vai fazer parte do sistema sensorial. Esse sistema sensorial, ele vai ser composto pelos órgãos dos sentidos. E como que vai funcionar isso? Nós teremos os receptores sensoriais que vão se comunicar com os neurônios até chegar à região do córtex cerebral. Então, olhem aí na imagem, nós temos aí os órgãos dos sentidos. A começar pela visão, qual é o órgão relacionado à visão? Os olhos. Teremos a audição com os ouvidos, teremos o tato com toda a nossa pele, não só os dedos, não só os pés, mas toda a nossa pele. Teremos o olfato com o nariz e teremos o paladar com a língua. Todos esses órgãos dos sentidos, eles têm a função de captar os estímulos externos e converterem informações até chegar ao cérebro. Então, o cérebro vai processar todas as informações que são recebidas pelos órgãos dos sentidos. Vamos lá? A começar pela visão. Nós temos aí o olho, toda a parte externa do olho que vai garantir uma proteção, como a sobrancelha, os cílios. E temos a parte interna desse olho, olhando nessa imagem abaixo. Teremos o nosso globo ocular, sendo composto pelo cristalino, que vai ser essa membrana aqui, que vai ser coberta também pela córnea. E teremos também a íris. Lembrando a íris, a íris é a região colorida dos nossos olhos e ela tem totalmente um fator genético associado. A cor dos meus olhos é castanho escuro. Eu tenho certeza que aí da sua casa, você vai ter uma coloração que se assemelhe à coloração dos seus pais ou até mesmo a voz, porque a cor vai ser levada e transmitida pelos genes, lá pelo seu DNA. Além da íris, nós teremos a pupila. A pupila vai ser a principal responsável pela entrada de luz dentro do seu olho para a formação da imagem. Quanto mais luz em um ambiente, mais a sua pupila vai ficar contraída, porque não há necessidade de captar tanta luz. luz em um ambiente escuro, vocês vão ter essa pupila dilatada, como no início dessa animação. Agora, como é que se forma a visão? Você tem alguma ideia de como a imagem é formada? Essa imagem aí mesmo, da professora Isabela, como é que ela foi formada? Vamos olhar aí no slide. A visão funciona da seguinte maneira. A gente vai ter aqui um objeto e esse objeto vai refletir uma luz sobre o nosso olho chegando a nossa íris, como vocês conseguem perceber na imagem. O cristalino, colorido aí, roxo, ele vai focalizar, ele vai ser o responsável por dar foco a essa imagem e passar por todo o globo ocular. Essa luz, ela vai chegar no fundo do nosso olho, lá na retina, só que de forma o quê? Invertida, exatamente como nós temos aí. Então, eu vou ter aqui a entrada de luz, né? Essa entrada de luz, ela vai transmitir essa imagem invertida até a nossa retina. Mas, peraí, professora, eu não vejo imagem invertida nenhuma. Onde é que acontece essa troca? Acompanhe aí. E o que vai acontecer? A gente vai ter na retina uma tradução da luz em impulsos elétricos e vai entrar aí o nosso sistema nervoso através do nervo óptico. Então, o nervo óptico, ele vai levar esse impulso até a região do nosso cérebro e aí esses impulsos, eles vão ser traduzidos em uma imagem e essa imagem, ela vai ser invertida. E aí, nós vamos ter o objeto interpretado. Agora, quem aí tem problema de visão? Eu tenho, não é? Eu estou aqui usando o meu óculos para corrigir esse problema. Vamos agora entender um pouquinho sobre eles? Os problemas de visão mais comuns são conhecidos como a miopia, hipermiotropia e o astigmatismo. A gente consegue observar aqui a primeira imagem com uma visão normal. Na visão normal, a gente tem a formação da vela aqui na retina invertida, sendo formada a imagem. Já na miopia, a imagem, ela vai ser formada o quê? Um pouquinho antes da retina. Então, as pessoas que têm a miopia, elas vão ter dificuldade de enxergar um objeto de longe. Já a hipermiotropia, a imagem vai ser formada após, atrás da retina. E essas pessoas, elas vão ter dificuldades de enxergar de perto. E no astigmatismo, a imagem, ela vai ser formada até na altura da retina, só que de forma embaçada, de forma dupla. Então, ela não tem uma formação nítida da imagem. Agora, ficam atentos, por quê? Não deixe de usar seu óculos para o problema não se agravar. Isso é muito importante, pessoal, porque tem gente, principalmente os adolescentes, ah, eu não gosto de colocar óculos, se bem que atualmente o óculos está na moda. Mas quanto mais a gente deixa de usar o óculos, mais esforço você vai estar fazendo o quê? Tentando observar aquele objeto. E aí, o seu grau, né, para a correção desse problema, ele vai se intensificando, até chegar num grau muito alto. E que nem mesmo uma lente pode ser substituída pelo óculos ou uma cirurgia. Então, fique ligado, não deixe de usar esse carinha aqui, tá bom? Vamos agora para o nosso próximo órgão sensorial. Agora, a gente vai falar sobre a audição. A audição, ela vai ser responsável, por quê? Ela vai ser responsável por captar os sons e transmitir para o cérebro e nos dar também equilíbrio. A gente vai ver isso. O ouvido, como eu já mencionei, vai ser o órgão responsável pela audição. Então, nós temos aí a imagem de um ouvido e como é que ele vai funcionar? Nós teremos três componentes, o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. O ouvido externo vai ser composto pelo pavilhão auditivo, né, toda essa parte aqui da nossa orelha e pelo canal auditivo. Já o ouvido médio vai ter aqui a região do tímpano, a região dos três ossículos, que é a bigorna, o martelo e o estribo. E o ouvido interno vai ter essa parte aqui toda da cóclea com os canais semicirculares ou conhecido como labirinto. Vamos agora entender como é que funciona esse som? Porque, na verdade, o som vai vir através de ondas, tá bom? Então, essas ondas vão entrar pelo nosso ouvido e elas vão ser informadas aonde? No nosso córtex cerebral para serem processadas como música, como qualquer tipo de som, ok? Vamos olhar essa animação. Bom, o ouvido vai começar a receber essas ondas pelo pavilhão auricular. Olhem para mim, a gente tem que prestar atenção na forma da nossa orelha. Essa orelha aqui, com essa caixa acústica, ela é de forma intencional. O nosso corpo humano é incrível. E essa forma é justamente para entrar essa onda e conseguir o quê? Amplificar esse som, ok? Bom, então as ondas, elas vão entrar dentro do canal auditivo e vão o quê? Sensibilizar os ossículos, que eles vão causar o quê? Uma vibração no tímpano e nos ossículos e essa vibração, ela vai ser transmitida à cóclea e ela vai ser levada até o nervo auditivo. No nervo auditivo vai acontecer o quê? A informação, ela vai ser levada até o cérebro e traduzida em som. Bom, agora que você já entendeu como o som é formado, eu trouxe aqui algumas dicas sobre o nosso sistema auditivo. Vamos lá. Primeira dica, o cotonete. Quem aí usa cotonete, acontece exatamente isso. Então, fiquem ligados, porque o cotonete, ele vai acabar empurrando a cera para dentro, ok? Então, o papel da cera é o quê? É proteger, é impermeabilizar esse canal auditivo. E à medida que vocês vão empurrando essa cera para dentro, depois vocês vão ter que fazer um procedimento para a limpeza de todo esse canal auditivo pelo acúmulo de cera. Então, o cotonete, ele vai ter que ser utilizado apenas para limpar a parte externa de toda a nossa orelha e não aquela parte do canal auditivo, beleza? A próxima dica, olhem aí, é com fone de ouvido. Quanto mais o fone for pequeno, maior a intensidade, ou seja, maior a quantidade de decibéis que você vai ter que utilizar para ouvir determinado som. Então, o ideal é utilizar esses fones externos, porque eles não precisam de um volume muito alto para ser ouvido. O próximo sistema sensorial é esse aqui, alguém tem ideia? O tato, vamos olhar rapidinho. O tato, ele vai ser responsável pelo quê? Por sentir temperatura, seja ela fria, morna ou quente, além das texturas, seja peluda, espinhenta, áspera e as consistências também, seja aquele rígido, seja bole. Como é que vai funcionar esse tato? O tato, toda a nossa pele, ela vai ter aqui na região, tanto da epiderme, quanto da derme, ela vai ter vários corpúsculos cheios de neurônios que vão pegar essas informações aqui do ambiente externo e levar até o sistema nervoso central para que traduza em todas essas sensações, ok? Olhem que bacana o que eu trouxe para vocês. Vocês já viram nos shoppings ou em alguma linha de metrô ou trem, esses pisos? A gente chama de piso tátil, por quê? Porque isso vai garantir que os cegos, eles se localizem. A gente consegue perceber dois tipos de texturas, né? Uma que está em forma de pontuações, que significam alerta, e essas linhas, elas vão ter o quê? Indicar um movimento, indicar um caminho que ele deve ser percorrido. Quando chegar uma situação de perigo, por exemplo, na beira da linha do trem, vai ser modificada a textura para alerta. Muito bacana, não é? A acessibilidade, ela tem que ser garantida em todos os ambientes. Vamos falar um pouquinho sobre olfato. O olfato é responsável por captar o cheiro do ambiente através do nariz. As células olfativas são responsáveis por captar essas moléculas que estão dissolvidas no ar. Então, a gente consegue perceber nessa imagem aí, essa parte da cavidade nasal, não o nariz, mas acima do nariz, que vai estar o quê? Tanto essas células olfativas, os sensores olfativos e o bulbo olfativo. É ele quem vai reunir todas as moléculas de cheiro e vai encaminhar ao sistema nervoso central para traduzir em cheiro. E agora, para a gente finalizar nossa aula, falaremos sobre o paladar. Quem aí não gosta de sentir o sabor das coisas? Vamos lá, o paladar vai ser responsável por oferecer o sabor de tudo que vai à nossa boca. E esse sabor vai ser dado pela língua. Por quê? A língua vai ser responsável por ter papilas gustativas. Então, essas papilas que vão captar esses sabores. E dentro dessas papilas, a gente tem aqui os botões gustativos. Esses botões gustativos, eles também vão ter nervos associados para levar essa informação ao sistema nervoso. Quais são os sabores? Amargo, azedo, doce, salgado e umami. Peraí, professora. Umami? O que é isso? É, galera. Esse sabor foi descoberto um pouquinho depois dos outros. Ele está associado principalmente às proteínas, como as carnes e principalmente às comidas japonesas, tá bom? E agora que vocês entenderam quais são os órgãos dos sentidos, como é que funciona essa percepção do mundo? Vamos olhar a imagem que eu trouxe para vocês. A percepção do mundo, como vocês estão vendo aí, ela vai se dar, na verdade, por um conjunto de sentidos. Qual será esse conjunto de sentidos? A começar pelo tato, quando a gente abre um bombom. A gente já sente a textura dele. A audição vai trabalhar por conta do barulho que vai fazer ao abrir esse bombom. Logo, vai ter o quê? A visão diretamente associada a esse bombom. E o olfato e o paladar que vão trabalhar juntos, de uma forma síncrona, trabalhando toda essa informação e levando a esse cérebro para dizer que, olha, aquilo ali é um bombom. Ele vai ter a coloração amarronzada. Ele vai ter a textura macia. E ele vai ter o sabor doce. Bom, vocês já viram em vários noticiários que a Covid-19, que infelizmente é a pandemia que está assolando a todo o planeta, ela está diretamente a um sintoma muito clássico. Essa relação da Covid com a perda de olfato de paladar, ele tem tudo a ver com a aula de hoje. Olha o que os cientistas descobriram. Que a deterioração do órgão sensorial vai explicar a perda de olfato pela Covid-19. Então, olha o que acontece, gente. Na percepção de aroma, só tem o nariz trabalhando, ok? O olfato. Na percepção do sabor, a gente vai ter tanto o cheiro quanto o quê? O gosto. Então, o sabor vai ser a junção de dois sentidos, que é o olfato e o paladar, para levar juntos, olhem aqui a seta, essa informação à região do córtex cerebral. Então, quando a gente perde esse sabor, né, esse paladar, é justamente porque a gente teve um efeito também no nosso sistema o quê? Olfativo. Então, a partir do momento que eu tenho ali neurônios que trabalhavam para levar essa informação do cheiro até o meu cérebro, eles não estão funcionando ou estão atacados pelo vírus, por exemplo, o que vai acontecer? Eu vou ter a perda do olfato e, consequentemente, do paladar. Hoje, nós vamos fazer uma experiência tátil e, para isso, nós trouxemos uma convidada especial, a professora Silvane. Seja bem-vinda à nossa aula. Vendo seus olhos, por favor. E agora, com os olhos vendados, ela vai tentar descobrir o que eu trouxe aqui dentro desta caixa. Será que ela vai conseguir? Silvane, à sua frente tem uma caixa. Isso aqui é uma tartaruga. Hum, será? Daqui a pouco a gente vai descobrir. Próximo. Uma bola. Hum, e o último? Isso aqui. Isso aqui eu não sei, gente. Agora você pode tirar a venda. Era uma concha. Será que você acertou? Bom, eu pensei que fosse uma bola, mas é um limão, quer dizer, meio certo, metade certo. E a tartaruga eu acertei. Então, pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui, mas vocês estão vendo a importância do tato, juntamente com os outros órgãos do sentido, para a gente formar essa percepção de mundo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.